Estas são provas em Lisboa. A competição termina amanhã. Julio Braga e Hugo Ferrer são bombeiros de uma corporação do Porto e uma das equipas portuguesas a participar neste campeonato mundial. O cenário, montado de propósito para esta prova de trauma, imita uma situação real. A equipa tem nove minutos para mostrar o que vale. À chegada do local nós vimos uma idade de diálogos, vimos uma motosserra junto da vítima, possivelmente poderia ser um corte da motosserra e atuamos com um protocolo específico. E o protocolo específico diz o quê? O que é que se faz nesta situação? Naquela situação foi garantir as condições de segurança para a vítima e para nós e depois foi o sentido de controlar a hemorragia, garantir sempre as condições de segurança e fazer todo o exame. As provas são todas feitas em inglês, também porque faz parte do procedimento depois, passar a informação sobre o que aconteceu. A prova dura nove minutos e depois temos um minuto para passar a prova toda, ou seja, todos os dados da vítima em inglês para o jurista. Treinaram isso também? Também tivemos a treinar muito o Google, não é? Mas não, treinamos e tivemos preparados e já escrevemos a altura. O resultado final só será conhecido no domingo, porque cada uma destas equipas de 16 países faz várias provas durante o campeonato. No trauma, que pode ser representado por inúmeras situações diferentes, é necessário estabilizar a vítima e depois passar a informação à equipa médica. No desencarceramento, a mesma coisa, com a diferença de que as vítimas estão dentro de cargos supostamente acidentados. Há três provas de desencarceramento diferentes. Uma que é a manobra rápida, 10 minutos, uma vítima crítica. Outra, a manobra standard, 20 minutos, uma vítima não crítica. E por fim, a mais complicada, até o próprio nome diz, complexa, 30 minutos, duas vítimas, em que uma é crítica e a outra é uma vítima que é um físico tipo 2. O que isto quer dizer? Quer dizer que tem uma componente do corpo que está presa à estrutura do veículo. Esta equipa espanhola fez a prova de 20 minutos e esteve quase a conseguir retirar a suposta vítima de dentro do carro. Hemos puesto la tabla, la tablinha, e já estávamos a punto de rescate. Já nos ha faltado um minuto. Esta equipa portuguesa, dos bombeiros voluntários de Cacilhas, teve mais sorte. Das duas vítimas que estavam dentro do carro, conseguiram retirar a primeira e estavam quase a conseguir chegar à segunda. É um cenário muito complicado. Não é habitual nós apanharmos cenários assim, mas o difícil torna-se fácil ao longo do tempo. Se nós apanharmos difícil, difícil. Quando apanharmos fácil, não custa nada. O apuramento para o Campeonato do Mundo faz-se através dos campeonatos nacionais de cada país. Este ano, Portugal tem a concurso 4 equipas de desencarceramento e 5 de trauma. Além disso, a responsabilidade de ser anfitrião. Estamos a falar de 120 carros que vão ser cortados ao longo dos 4 dias. É uma logística enorme, e depois todos os equipamentos que as equipas utilizam. Vamos a falar, por exemplo, para terem noção, temos aqui 40 conjuntos de desencarçamento hidráulicos. Vamos utilizar 200 garrafas de oxigênio, além de todos os outros consumidos. Apesar de todos os cenários serem ficcionados, o objetivo final desta competição é melhorar a prestação individual e coletiva de cada um dos participantes. Para quando realmente forem chamados a ajudar os outros na vida real.